Fala a maçã, irmãs. Repreende o Espírito maligno que está lá dentro do lado dela. Dentro do ar. Rirem as perguntas. O Espírito maligno que está tentando trabalhar nas mentes também, ter na mente dela, pra tentar desfazer aquilo que Deus tem colocado. Mas o Senhor, quando eu te quiser, minha filha, nesta noite, eu estou trabalhando a tua vida. Entendi, o Senhor tem sido fraca, tem sido falha, mas o Senhor te liga e te sustento. Faça permissão que o Senhor não digo é que trouxe nesta noite para arrepender esse demônio que está acorrentando a tua garça. Reza, filho. Vem para a maçulia, 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 O Senhor manda te dizer Não sonhe de segurar a minha presença Não temas, não te preocupes Porque eu sou o Deus que te escolhi Senhor Deus que te incapacito Larissa e antecanda E nesta noite Eu estou cargando só que a tua vida Senhor do teu ser Para nós que eu sou o Deus que te escolhi na terra É a palavra sumida da larga Para a luz de você pode não valer Mas o ser vale Para mim, porque o caral é o sangue Em toda a tua vida E nesta noite Amém